Faz bastante tempo, graças a Deus, que ele fez tratamento de linfoma, com quimioterapia e aromaterapia. A criança sempre é muito traumática. A situação toda passa mal, mas quanto mais a gente consegue fazer um ambiente agradável, tempo possível para a criança, melhor. Então, parabéns pela iniciativa aí também. Obrigado. Aqui é a nossa sala de planejamento, a gente faz o desenvolvimento, as aprovações dos planos de tratamento. A linfoma tá aqui, ó. Pronto. Pronto. Calma. Vamos lá. Tá. Acabou a bateria dele. Acabou. 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 Aqui é uma área que a gente... Não, é só pra conhecer o que é que a gente... Puxa aqui. Vou puxar dessa. Puxa dessa da, é o secretário. Secretário lá. A gente, não sei se é, gente... Aquele que tinha uma abertura maior, então você pode colocar o acessório de mobilização e avaliar a respiração. Então, você consegue fazer uma fotografia com um movimento, com um movimento, e aí tem um tratamento, tem um tal tratamento, tem um tratamento, libera o fecho, e consegue reduzir o volume de tratamento. Como é que está? Quando é que chega a esse negócio? Não, na verdade não tem um programa, não tem um resto. Não tem que chorar, não, não tem que chorar, 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 não tem que chorar. É uma necessidade futura que a gente tem, presente. Na verdade, nós venhamos, até dizer que nós venhamos. Mas eles não, não é. Não, não tem que chorar, não tem que chorar. Não tem que chorar, não tem que chorar. Obrigado.